Olá, meus caros náufragos, vamos para a última boia da semana, porque sextou, e sextou aqui nos náufragos com Tinder, vocês estão sabendo, toda sexta-feira tem Tinder, né, algumas exceções, tipo feriado, a gente acaba não fazendo Tinder, tá, mas teve Tinder, e já que teve Tinder, eu vou falar sobre relacionamento hoje, por que não? Eu até podia instituir aqui, sexta-feira dos relacionamentos, né, vou pensar no nome melhor, teve a DR de terça, lembra da DR de terça? Pra quem é das antigas aqui nos náufragos, a galera raiz, quando o Instagram nem aqui, era só, era tudo mato nesse perfil aqui, né, sabe das DRs de terça, vou até publicar aqui no IGTV depois as DRs de terça, mas enfim, sexta-feira, vamos falar de relacionamento e vamos falar rápido, porque sexta-feira a gente tá com pressa pra voltar pra casa e tomar cerveja, o seguinte, relacionamento é formado de duas pessoas e muitas vezes a gente esquece que são duas pessoas e que cada uma dessas pessoas tem uma história e cada uma dessas pessoas tem seus sonhos, tem seus desejos e tem as suas vocações também, cada um tem a sua vocação, então o que acontece no relacionamento é que muitas vezes ele acaba virando algo meio simbiótico, ou pior, as pessoas esperam entrar num relacionamento em que a pessoa concorde com tudo, na verdade assim, o homem quer casar com ele mesmo de peruca, né, e a mulher quer casar com ela mesma de barba, porque as vezes é isso, a pessoa quer que o outro concorde com, concorde com tudo e perde essa noção de que um casamento ou um namoro ou então até mesmo aí uma ficada aí, alguém que você tá conhecendo, perde um pouco essa ideia de que nós estamos aqui para dividir uma vida, compartilhar uma vida e logo é realmente mantendo essas personalidades, é quando cada um se desenvolve melhor na sua personalidade e cada um consegue realizar melhor as suas coisas, é que esse casal vai funcionar muito melhor, então o que eu quero dizer para vocês hoje, porque esse assunto vai dar pano para manga para muito assunto ainda aqui, para muita boia e para muitos outros conteúdos, é que existe a sua vida, a vida da outra pessoa e a vida de vocês em conjunto, muitas vezes a gente quer que tudo seja junto, muitas vezes tem mulher que fica com ciúmes porque o marido tem amigos, ou o cara que fica sentindo, fica com inveja da mulher porque ela é mais bem sucedida e na carreira dela ela é muito melhor, tem muitas vezes que acontece isso, ou então, enfim, o sujeito, a mulher quer ter a vocação de mãe, quer ficar em casa e muitas vezes briga com o marido por umas coisas que, né, a sua vocação é ficar em casa, o sujeito tem um outro tipo de trabalho, ou o inverso, o marido chega em casa, olha para a mulher e fala, pô, você fica aqui de boa, eu aqui trabalho, fica esse tipo de competição como se, só porque eu estou passando por uma dificuldade, o outro não pode estar bem nessa área, não, ou tem que estar mal, ou tem que sofrer junto, ou então, se o outro tiver mal, uma ofensa pessoal, o que a gente tem que entender é que essa relação tem que ser muito bem estabelecida, e é esse reconhecimento de que talvez eu não seja tão bom profissionalmente, mas minha mulher é melhor do que eu, ela se dá melhor na carreira dela, ou então, eu sou bom profissionalmente, mas a mulher não se dá bem, ou então eu consigo lidar melhor com uma coisa, ela consegue lidar melhor com outra, é exatamente quando a gente reconhecer isso, é que perde essa ideia de escala, um está de um lado, está do outro, está sofrendo mais, está sofrendo menos, sabe, fica esses cálculos, né, um dia eu vou ter que falar aqui sobre economia afetiva, né, a pessoa fica calculando, quem está sofrendo mais, fica fazendo isso na ponta do lápis, é exatamente quando a gente reconhece essas diferenças, e reconhece que, ok, o outro pode estar mais feliz do que eu em certos momentos, a nossa relação está boa, eu estou passando por desafios no meu trabalho, estou com medo, ela não precisa ficar tensa, ela não precisa, ou o inverso, eu estou passando por dificuldades, meu marido não precisa, entende, meu marido não precisa deixar de conversar com os amigos, simplesmente porque eu estou passando por uma dificuldade com o meu chefe, porque essa semana está corrida no meu trabalho, não, tem que ficar em casa, ou o inverso, por que será, por que será que a gente às vezes faz esse movimento? A gente quer às vezes punir o outro, né, a gente quer que o outro fique, a gente quer que o outro sofra junto, quando muitas vezes ele não precisa, ele pode muito bem tocar a vida dele, eu tocar os meus desafios, e a pessoa tocar os desafios dela, tá bom? Fica com essa ideia, tem muita coisa para lá, para deslanchar e para conversar sobre esses assuntos, mas aqui é uma boia, né, isso aqui não é uma confraria, quer saber mais de relacionamento? Então é uma confraria que tem conteúdo a rodo, tá bom? E eu falo sobre isso, enfim, tem muito assunto lá, é que a gente vai passando só uns pedacinhos, mas aqui é assim, é coisa pequena, mas pensa nisso, o que é seu? O que é do seu marido? O da sua esposa? E o que é de vocês? Tá? Estão ouvindo o sino? Tocou o sino? Chega de boia. Tá bom, meus caras? Até segunda-feira, porque sábado a gente passa com a família, domingo é dia do Senhor, e é isso, abraço, tchau, tchau.